Nesse vídeo nós vamos dar continuidade aqui o conteúdo sobre Ribbon, para quem não assistiu no vídeo anterior eu mostrei como inserir uma Ribbon ao nosso projeto, falei sobre os dois tipos diferentes de Ribbon que nós temos, essa aqui em específico é o que nós chamamos de Ribbon Design, bem fácil de trabalhar, porque basicamente eu vou utilizar o meu mouse, é uma ferramenta de construção, então arrasta e solta, então ao mesmo tempo que eu vou desenvolvendo, ou seja, criando, já consigo ver visualmente sem precisar ficar executando a minha aplicação. Então é sem código algum, bem fácil de trabalhar, eu falei também sobre as guias, como inserir guias aqui dentro, como acessar e modificar as propriedades tanto das guias, dos grupos, mostrei também como mudar a posição de uma guia lá dentro do Excel, ou seja, vamos supor que a gente queira exibir essa guia logo que o Excel for aberto, ou seja, a frente da página, da guia página inicial nativa do Excel, então tudo isso eu mostrei no vídeo anterior, mostrei também como inserir o controle Button, que é um dos controles que a gente mais utiliza, falei um pouquinho sobre as propriedades de tamanho, mostrei como inserir imagens dentro desses controles e mostrei também um pouquinho do código, ou seja, como executar uma operação ao clicar sobre esse botão. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade, eu vou apresentar para vocês aqui mais alguns controles que nós temos e vou falar também um pouquinho sobre o evento Load, que basicamente é um evento que a gente trabalha sempre que essa aplicação é executada, ou seja, é um evento que roda logo que essa aplicação aqui é executada. E os próximos controles que eu queria trabalhar aqui basicamente são o seguinte, além do controle label, deixa eu pegar ele aqui ó, controle label, vou arrastar ali pra cá, eu queria falar também sobre controles que a gente utiliza para organizar aqui os controles dentro de grupos, né, da nossa guia, que são controles organizacionais, né, que a gente pode chamar também de containers, basicamente são três, tá, então a gente tem aqui ó, o separador, esse aqui não é de container, tá, ele é apenas mesmo para organizar ali os controles, separar os controles, caso a gente queira, tá, então eu vou clicar sobre ele, vou arrastar ali pra cá, se eu colocar ele aqui ó, ele vai separar aqui o controle cadastro, tá, dos demais, posso inserir quantos eu quiser, vou jogar esse aqui ó, ele já vai separar o controle cadastro dois aqui dos demais, então o controle é bem fácil trabalhar com ele, né, é separador, então adivinha o que que ele faz, ele separa, né pessoal, aí os controles, então realmente ele é só para organizar, a gente não tem nenhuma operação, né, de ação com esse controle, ele é apenas ali, é visual para organizar aqui os nossos controles. E outros dois controles que também são para organizar os nossos, é, os demais controles aqui, são controles de containers, então nós temos aqui a box e temos o button grupo, também são controles que não executam nenhum tipo de ação, ele é só apenas para organizar. E antes de arrastar eles para cá, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o label, então essa label é o controle mais simples que a gente tem, né, ele basicamente é para exibir texto, né, a gente utiliza eles aí unicamente para isso, diferente do button, né, que além de texto aqui, que facilita ali a sua operação, a gente usa também operações, né, de ação, ou seja, vão executar alguma tarefa. Então o label, ele tem aqui algumas propriedades, mas a propriedade mais que interessa para a gente dele é a label, então ele é um controle tipo label e a propriedade que nos interessa dele é a propriedade label. Então eu particularmente, por exemplo, uso muito quando eu quero apenas colocar um display de mensagem, então vamos supor, eu vou renomear essa guia aqui, tá, como sendo nossa guia boas-vindas. E o grupo também eu vou colocar aqui sobre o criador, né, vamos supor que eu estou desenvolvendo um projeto aí para um cliente, e eu sempre coloco aqui na primeira guia, no primeiro grupo, as informações sobre o criador, que no caso seria eu, né. Então aqui, ó, sobre o criador, aqui eu costumo colocar uma foto minha, então vou aqui, ó, imagem, imagem, vou importar aqui uma imagem, vou pegar aqui, ó, minha imagem, vou dar um ok, e ela já vai ser exibida aqui, e aí eu posso colocar ali, por exemplo, o meu nome, Marcelo do Nascimento. E eu poderia também colocar uma ação aqui, né, por exemplo, para ao clicar ir lá para o meu site, ou para o meu canal, alguma coisa assim do tipo, né. Aqui também eu poderia colocar, ó, minhas redes sociais, né, mas eu vou fazer aqui o seguinte, vou trazer, vou tirar esse botão daqui, vou trazer ele para cá, e aqui eu vou colocar uma label, tá. Então aqui é a label, aí que eu poderia, dentro dessa label aqui, colocar um texto, né. Deixa eu arrastar aqui mais outras, mais outros dois, tá. Label, label. Então aqui eu costumo colocar, por exemplo, é, proibida a venda. Eu posso colocar o texto direto, pessoal, mas também dá para colocar esse texto aqui, quando eu for abrir a aplicação. Posso, por exemplo, pegar a data em que a aplicação foi aberta, posso pegar o nome nativo do usuário, tá, posso pegar informações específicas do computador. Vou mostrar como fazer isso já já, tá. Mas antes, deixa eu colocar nesse outro aqui, eu poderia colocar, por exemplo, é um copyright, né. Então aqui é copyright, um copyright, deixa eu diminuir aqui esse ó, copyright, tá. E nesse outro aqui, eu poderia pegar o nome do usuário, ou seja, da pessoa que está executando aí, essa, essa aplicação. Antes de fazer isso, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Vamos supor que eu queira colocar também, aqui ao lado, ó, uma imagem nesse, nesse controle. O controle label, ele não tem suporte à imagem, tá. Significa que, se eu quiser, por exemplo, aqui proibir da venda, colocar um íconezinho ali, por exemplo, de alerta, ou então aqui, por exemplo, de alguma coisa que relate, que retrate, né, o copyright, o label não tem suporte para isso. Então, eu costumo, por exemplo, pegar o controle de container, tá. Que seria basicamente aqui uma box, tá. Então, com a box, a gente consegue organizar, eu vou jogar ela mais ou menos aqui. Deixa eu deletar ela, vou pegar, jogar ela bem aqui. Não, deixa eu, deixa eu pegar mais uma aqui, duas box, tá. Pronto. Coloquei ela aqui. Aí, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu posso pegar, arrastar para cá esse label, ó. Tem um label aqui dentro. E eu vou arrastar aqui mais um, agora eu vou arrastar um button. E vou colocar ele aqui dentro. Tá, então, deixa eu puxar isso aqui para frente. Então, olha só, eu consegui fazer uma coisa que sem a box eu não conseguiria. Então, aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei dentro, junto aqui, ó, de uma box, ou seja, dentro de uma caixa, um controle button. E coloquei uma label. Esse button, por exemplo, eu poderia usar apenas a imagem para ele. Então, por exemplo, eu não quero label. Eu quero apenas a imagem. Olha só, eu vou pegar aqui uma imagem. Vou pegar, por exemplo, essa daqui. Peguei a imagem. Deixa eu colocar aqui um espaço. Deixa eu ver se ele... Isso mesmo, pegou. E na label aqui, eu poderia colocar, sei lá, algo configuração. Olha só, então agora eu tenho uma imagem que aparentemente é usada para esse texto. É como se fosse um alerta, né? Então, além da mensagem, eu passo também a imagem. Então, a box, eu posso colocar quantos controles eu quiser. Esse button aqui, eu poderia colocar ele aqui também. Olha só. Então, ele é para organizar ali mais de um controle, tá? E temos também, deixa eu apagar essa outra aqui, um button grupo, que ele vai fazer a mesma coisa que a box. Só que a diferença é que ele só aceita button. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um controle edit box e tentar jogar dentro dele, ó, ele não aceita. Se eu jogar dentro de uma box, ele aceita. Então, eu consigo colocar dentro de uma box qualquer tipo de controle, em resumo, certo? Vou apagar aqui essa edit box. Enquanto que o button grupo, ele é similar, mas ele só aceita, ó, button. Então, eu só consigo colocar dentro dele botões e eu posso colocar quantos eu quiser. Sem o button grupo, eu não conseguiria ter os botões dispostos nessa posição aqui. Não conseguiria. Para fazer isso, obrigatoriamente, eu preciso utilizar ou uma box ou um grupo ou banto. Se dentro desse container eu for utilizar apenas botões, aí você pode utilizar um button grupo. Agora, se você for utilizar, combinar diferentes tipos de controles, aí você vai utilizar uma box, tá? Na box, a gente ainda tem a opção da disposição. Se você quer na vertical ou na horizontal. Eu costumo trabalhar na horizontal, tá? Mas também dá para trabalhar eles aqui na vertical, tá? O button grupo, eu acredito que ele não tem, ó, ele não tem essa possibilidade. É apenas a box, tá? Então, a box, ela tem essas vantagens. Diferentes controles e duas disposições diferentes. Verstical e horizontal. Bom, então, entendido isso, deixa eu... Vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu trazer essa box. Deixa eu deletar ela, né? Já consegui falar sobre isso. E voltar aqui, acho que... Ah, não, tá aqui minha label. Vou arrastar ela aqui para cima. Então, essa outra label aqui, vou colocar assim, ó, label. Eu vou executar essa aplicação e aqui você vai notar o seguinte. Escrevi labelo, né? Ó, esses textos aqui, eles estão ali como fixo, tá? Inclusive, aqui onde eu escrevi, eu queria colocar label, mas acabou saindo um labelo, tá? Mas eu posso mudar esse texto aqui ao iniciar a minha aplicação, tá? Pra fazer isso, a gente utiliza o evento load da nossa ribbon, tá? Então, vamos acessá-lo. Eu vou dar um duplo clique. Eu posso clicar aqui com o botão direito e ver código. Então, dentro de ver código, a gente tem esse evento aqui, ó. Load, que a gente pode utilizar para executar aplicações sempre que a ribbon for carregada. Então, load traduzindo significa carregar. Então, sempre que a minha ribbon é carregada, eu posso executar aqui uma operação. Então, suponha que eu queira mudar o texto aqui dessa minha label, tá? Eu preciso saber qual que é o ID dela. O ID dela é essa aqui, ó. Label 2. Eu posso mudar esse ID aqui também, tá? Então, posso colocar aqui, por exemplo... Aliás, aqui, né? User name. Olha só, então a gente muda o nome, automaticamente ele muda aqui o ID do nosso controle label. Então, esse aqui, user name, é o identificador desse controle. Então, voltando pra cá, eu posso inserir um texto ali quando a ribbon for carregada. Então, pra isso, eu vou dimensionar aqui uma variável que eu vou chamar aqui, por exemplo, nome usuário, tá? Ela vai ser do tipo string. Igual. Olha só a diferença aqui pro VBA, tá? Eu já posso colocar o sinal de igual na frente ali da declaração. Então, lá eu vou escrever assim, ó. Bem... Não, aliás, seja bem-vindo. Colocar vírgula, vou dar um espaço. E aqui eu vou pegar automaticamente o nome do usuário. Vocês podem testar isso aí, vocês vão ver que vai pegar o nome do usuário aí da tua máquina. E aqui eu vou colocar o user name. Agora eu vou pegar o que tá dentro aqui dessa variável. Então, isso aqui, ó, vai ser armazenado dentro dessa variável. Como sendo uma string. String é texto, né? E agora eu vou pegar o identificador daquela label, ó, username.label. E eu vou dizer que a label dela vai ser igual a tudo que tiver dentro dessa variável, tá? Então, isso aqui vai ser executado quando eu iniciar a minha aplicação. Vamos testar aqui. Vou dar um start. Olha só. Então, aqui, ó. Seja bem-vindo. O nome Marcelo é o nome aqui do meu computador. Então, ele conseguiu pegar o nome do usuário aqui de forma automática, tá? Então, se outras pessoas forem abrir aí, ele vai pegar o nome aí desse usuário, né? Se diferentes usuários que usam o mesmo computador for executar, vai pegar aqui o nome dele aí automaticamente. Ok? Bem bacana também isso aqui, né? Então, deixa eu fechar. Eu vou... Eu vou mostrar aqui também uma coisa bem bacana. Antes eu vou... Eu vou criar aqui um outro grupo, tá? Só pra gente deixar aqui dentro só as informações ali do desenvolvedor, do criador, tá? Então, posso deletar isso aqui. Vou deixar aqui apenas o grupo 3, né? Pronto. Aí, se eu for inserir outros controles, eu insiro aqui. Aqui eu deixo apenas as informações aqui do criador. Então, uma coisa bem bacana aqui também, ao carregar, eu posso... Deixa eu voltar aqui pra guia código. Eu posso, como eu falei pra vocês, executar qualquer coisa aqui dentro do load. Aí, inclusive, mudar objetos dentro da Ribbon, tá? E também dentro de planilhas. Enfim, dá pra fazer qualquer coisa. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dimensionar uma variável que eu vou chamar aqui de notificação. Eu quero notificar o usuário sempre que a minha pasta for aberta. Então, eu posso fazer isso, por exemplo, dentro do evento do meu workbook, na minha parte de trabalho. Mas posso fazer aqui também dentro da Ribbon, já que ela vai ser sempre executada. Então, essa variável aqui, eu vou dizer que ela vai ser um objeto, tá? Do tipo nova instância, né? Ou seja, um objeto do tipo notification icon. É isso aqui mesmo. Opa, deixa eu só retornar aqui. Notification icon. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Porque eu vou... É apenas uma curiosidade aqui, tá? A gente consegue mostrar display, tá? De mensagens direto aqui no meu sistema Windows. Então, isso aqui é bem bacana. Eu vou mostrar depois pra vocês uma forma mais avançada de fazer isso. Que é utilizando o Toast, né? Toast notification do próprio Windows. Mas tem uma forma também bem bacana de fazer isso aqui. E eu queria mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou pegar aqui o nome notificação. E eu vou dizer que o ícone, né? Aqui vai ser igual... Vou pegar o... Escrever aqui system... System... System icons, na verdade. Não tá mostrando aqui pra mim, porque eu vou precisar fazer um import aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Import... Isso aqui, tá, pessoal? No caso aqui, esse import, ele pegou automático. Isso aqui a gente utiliza, por exemplo, pra poder acessar aqui, ó. Ó, as classes, os métodos, tá? As propriedades desse meu pacote aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de namespace. Aí, o import aqui é justamente pra fazer essa importação. Ou seja, eu quero utilizar ela aqui dentro desse módulo de código. No C Sharp, essa palavra aqui usa, né? A gente chama de diretiva. A gente muda aqui pra usem. Então, no VB é import. No C Sharp é usem. Então, pra poder fazer esse tipo de notificação que eu quero, que é quando abrir a aplicação, eles viram uma mensagem aqui de boas-vindas, por exemplo, no próprio sistema, eu preciso dar um import aqui também. Então, o nome da namespace é system.draw, pronto. Agora sim, eu consigo acessar aqui os objetos, né? Então, e métodos. Propriedades e métodos. E aí, eu vou dizer que essa notificação, tenho que deixar ela visível, né? Então, visible, vou colocar aqui igual a true. E preciso também, vou colocar ela na forma de balão, tá? Então, coloco aqui, acho que é balão, balão tip, eu quero tip title. Aqui, ó, tip title, ou seja, o título da minha notificação. Vou colocar assim, ó, sistema, por exemplo, sistema vendas, vamos supor, né? Sistema vendas. Aí, na outra linha, eu posso colocar um texto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, malão tip texter. E eu vou dizer que, vou colocar o seguinte, seja bem-vindo. Opa, seja bem-vindo. E aqui, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, pegar o... Ou então, eu já posso pegar essa mensagem aqui, ó, e simplesmente colocar ela aqui, ó. Tá? Então, ela vai ser mostrada aqui, mas vai colocar aqui também nessa notificação. Aí, depois, eu posso definir um tempo pra ela ficar ali, pra ela não ficar pra sempre, né? Então, eu posso colocar aqui um show balão. Opa, peguei aqui o objeto errado, tá? É esse aqui, ó, notificação. Então, aqui eu posso colocar um show balão tip. E posso colocar a quantidade de segundos aqui, né? Então, eu vou colocar 3 mil, tá? Que representa aqui, é 3 segundos. Então, eu vou salvar isso aqui e vou fazer um pequeno teste. Bora ver o que que vai rolar. Vamos ficar olhando... Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu coloco aqui, ó, sistema vendas. Excel, né? Seja bem-vindo, Marcelo. Isso aqui é bem bacana, né? E como eu falei pra vocês, tem uma maneira da gente utilizar ainda mais customizada, que são os Toast e o Windows, né? Mas isso é assunto mais pra frente, né? Não vamos misturar muito ainda aqui. Então, é bem bacana. Vou fechar aqui. Vou abrir de novo. Pra você ver que depois de um tempo ela fecha sozinha. Eu acabei clicando ali pra fechar sem querer. Então, vamos aguardar aqui, ó. Ele vai dar aí alguns segundos. Um, dois, três, quatro... Acho que foi mais de três segundos, né? Não sei. Mas, enfim, ele tem um tempinho ali. Aí, você consegue manipular isso através aqui da propriedade ShellBallonTip, né? E eu posso definir aqui a quantidade que eu quiser. Posso reduzir isso aqui pra dois, um. Depende aí do que você achar melhor.